Aqui é a lanta, que é a lanta Aqui é a lanta, que é a lanta Ainaikaeru, eru a kekairu E lua e kuru, não, não, não Ika a lanta, que é a lanta Aqui é a lanta A kareu a kekairu A lanta, que é a lanta E lanta, que é a lanta Aqui é a 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 lanta, que é a lanta Amém. Amém.